muito grande em como eles estavam jogando aquela Dust 2 e como eles jogaram a Inferno e a Nuke. Minha sensação, posso estar errado, é que pô, eles estão no iniciozinho do trampo deles, tá ligado? No iniciozinho total do trampo deles, e você mais que ninguém sabe o trampo que é você construir um time, né? Tipo, e construir base tática, organizar as coisas, né? E depois disso, desaprender essas coisas pra soltar o jogo, tipo assim, isso é um processo, saca? É um processo que dura anos? Não, mas é um processo que, pô, dura às vezes um mesinho, dois mesinhos, né? Mas tipo assim, eu sentindo dentro do server, eu acho que, velho, uma Dust 2zinha deles já deram uma conversada legal naquela Dust 2 e não devem ter conversado tanto essa Inferno e essa Nuke aí. Só de sentindo dentro do server ali, porra, assim, mais uma vez, eu não sou parâmetro pra muita coisa, mas até, porra, eu tava jogando com os moleque ali que tão em cima do problema sempre. Mano, não tava dando espaço não, viu? Tome bomba, tome posicionamento, tome girada, a gente nunca sabe onde o Fallen tá e ele deita, ele deita, ele deita, os caras sabem o que tão fazendo naquela Dust 2z ali, viu? Cara, eles jogaram bem Dust 2z mesmo, Michel, que você falou, é real, eu não assisti a Inferno ainda, a Nuke, cara, quando começou a Nuke, Michel, no segundo round, pelas falas deles, eu não vi a Inferno, eu falei no meu chat, eu falei cara, e quem viu, acho que a maioria que tá aqui viu, eu falei, não eu falar, mas viu esse jogo, eles já estavam um pouquinho cansados e um estresse que não era tão necessário ali, isso no 2x0, os caras tá jogando 14 horas por dia, eu acho, né mano? Isso no 2x0, eu falei, ih cara, tô achando eles nesse mapa começaram meio estressado, um pouquinho estressado, um pouco cansado, não é legal, e é um mapa que eles tão tendo uma setão, né, igual você falou, talvez você tenha a Mirage, a Dust 2, alguns mapas que dá pra ver, tem coisas que a galera quer descobrir quais mapas eles tão treinando mais, é que o Fallen vazou que eles treinaram dois mapas, que eles socaram em dois mapas esses primeiros dias, juntos, mas existem mapas que talvez você nem focou, mas a coisa encaixa, velho, talvez eles nem focaram tanto assim na Vertigo, e nós estamos falando Vertigo porque encaixou, os caras jogaram duas Vertigo ali num treino e encaixou, velho, a coisa fluiu, tá ligado? Então, é... galera fala Mirage D2, tem gente que fala Mirage Vertigo, ninguém fala Nucky, né, mas encaixou, é... encaixou aí o... nesse... 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 nesses treinos, né, nesses... os treinos transmitidos, a gente pode ver que alguns mapas já tão encaixando, Dust 2 foi um deles, e ao mesmo tempo que a gente não pode des-hypar tanto a Nucky, eles sabem disso, a gente não pode hypar também tanto, é... um mapa, porque eles podem ter outras dificuldades, mas realmente a Dust 2, a hora que eu vi contra quem eles jogaram, que foi contra vocês, que eram um time, eram uma galera forte, eles mandaram bem, velho. Mano, eu espero, velho, que esse conteúdo deles jogando contra uma rapaziada que atira forte e continue aí, é sempre um aprendizado, assistindo ou jogando, é sempre legal de ver, espero que isso role por mais tempo aí, espero que a comunidade também saiba celebrar isso aí, é um bagulho da hora, e... Apocão, eu tô com um conteúdo aqui que eu tô guardando já faz dias já, canal oficial do Fallen no YouTube, eu vou pedir pra você abrir esse vídeo, por favor, da convocação last dance, porque querendo ou não, a edição passada do Donos da Bala, não tinha esse time convocado oficial, né? E agora temos. Vamos assistir? Calma aí, deixa eu deixar preparado aqui. Convocação last dance 2020, preparar, calma aí, 3, 2, 1 e vai. Eu sou um cara movido a desafios e acho que chegou o maior desafio da minha carreira, tentar achar as pessoas certas pra refazer aquilo que fizemos no passado, e pode ter certeza que a gente vai aproveitar cada segundo dessa trajetória, curtir cada momento, porque é isso que faz a diferença, vai ser do caralho. Opa, pera, essa falha não é minha, essa falha é da minha dupla, o last dance eu chamo o Fair God, não tem last dance sem o Fair. Esse projeto vai ser um dos mais gostosos de poder reviver na minha carreira, na minha vida, vai ser uma honra poder jogar com o Fallen de novo, porque eu comecei minha carreira junto com ele e poder terminar minha carreira possivelmente com ele vai ser muito legal. A nossa história é muito incrível, mas acho que ainda falta um pouco e eu acho que essa oportunidade é o que faltava pra gente. E quando a gente pensa em tudo que a gente fez, na história que a gente já criou, eu também penso em campeonatos que a gente ganhou, todas as vitórias que a gente teve junto, todas as conquistas, dificuldades, pensando nisso também penso em Major, e é aquilo, pra chamar um outro jogador pro nosso time, acredito que eu que todo mundo pensa igual, né? Sem Fênix, sem Major, chama padrinho. Não escolhi meu nome à toa que é Fênix, que é ressurgir das cinzas, vou mostrar pra muita gente ainda que dá tempo de voltar, tô aqui no foco, treinando muito, recebi mais uma oportunidade agora. Pra quem não me conhece, eu tive que fazer isso várias vezes, antes de ganhar os dois Major, todo mundo desacreditou em mim, eu fui lá e fiz, e agora eu tô de volta pra mostrar pra vocês de novo que eu sou capaz. Então você, não desacredita não, tô de volta. E esse time tem que ter gente que sabe ser campeão, e eu chamo o Boltão. Nicolau, isso aí não é um convite, é uma convocação, participar do último projeto aí de grandes amigos que eu fiz e inspirações na minha carreira, tô dentro. E pra mim, voltar a jogar com lendas aí, e grandes torneios, é o que eu venho procurando há uns dois, três anos da minha carreira. A motivação pra mim não vai faltar, eu vou pra cima aí, eu acho que a gente ainda consegue ganhar muita coisa, gente. Mas pensando bem, tá faltando uma milhada de jovens de projeto comigo, só tem inveia aí, então bora Vinão, vem fazer história com a gente. Salve guys, ouvi dizer que você tava precisando me seguir no precipitado, viu? Mas eu vou dizer já, vai precisar, tem um cult muito bom pra controlar essa parada. Além de qualquer coisa, presente professor. Opa, se for pra trabalhar com essas lendas, eu tô dentro, e digo mais. Todos nós tínhamos opções de continuar nossas carreiras em outros lugares, a vontade de estar junto, falou mais forte. O Last Dance é a realidade, e é um projeto que foi feito por nós, mas que é por vocês. Então a gente conta com a torcida de todos aí, e é isso. Valeu galera. Beleza, hein? E vídeo corta rápido, né mano? É, acabou, já tava começando outro aqui já. O que é isso? E vídeo corta muito rápido, pô. Michel conhecendo o Fallen Peak. Tem aqui já, cara. Galera, os criadores de conteúdo da internet, eles são gigantes. Nossa, não, essa é a Dust2 aí, a pocão do céu. Não sabia nem de onde é que eu tava tomando tiro, viu? Tava perdidinha. Ui, e de onde é que eu tô morrendo? O Palenzo tava forte, viu? Mas tá então, convocação real, oficial do Last Dance aí. E também no Twitch ali, eu acho que o Fallen fez, ou alguém fez ali, que ele afirmou também que ele, o Vini e o Boltz ainda estão sob contrato. E o Domus da Bala está aqui para isso. Abre aspas. Organizações. Entrem em contato com o The Last Dance, arroba estourado, ntc.com. Tá na hora, hein, galera? Eu quero na segunda que vem ter esse anúncio aqui na minha mesa, hein? Vamos lá. Tudo indica, né, que a gente tá num... Não adianta ficar falando Twitter LG. Não adianta ficar falando Twitter LG. Já vou taxar agora. Já falei. Muito da hora, antigamente, né, os caras terem contratado os meninos brasileiros quando eles ainda estavam longe de serem provados. Mas essa surfação aí tá uma brincadeira, viu? Quer surfar? Abre a carteira. Se não, pouca ideia. Tá? Chega. Agora, tudo indica que tava indicando Imperial, né? Certo. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que o Falenzão largou, organizações, entra em contato com o Falem, arroba forget.com. É porque, velho, tá no mercado, né? Tá no mercado. Tá, de repente, talvez esperando aí ver se recebe alguma proposta oficial. Talvez melhor. Não sei se já teve proposta da Imperial. Mas, cara, o que eu acredito, Michelão, é que alguma hora eles vão fechar, cara. Então isso já me tranquiliza, velho. Vai ter... Vai ter casa pra rapaziada, né? Vai ter casa. Tem que ter casa, pô. Até porque, como a gente já conversou aí, mano, o time que pegar esse last dance aí, que... Que... Que maré forte nesse mar, né, velho? Se souber vender bem, cara. Nossa, cara. Se souber vender bem, fazer as coisas certas. Beleza. Mas eu acho que, velho... Apocão, você é um cara insider. Você é um cara que sabe muito. E você já tinha cantado essa bola antes. E eu acho que agora a gente vem pro main event, do main event, aqui nesse rolê do last dance. Porque eu tenho em mãos aqui... Você tem também? Tem. Ranking da SL. Beleza, velho. Porque vamos lá. Só deixando claro aqui. Ah, last dance é muito legal. Nossa, caralho. O Fênix é zica. Nossa, falenção. Que a WP é essa? Mas, ficar jogando contra carteiro e ex-jogador cheio de artrose tipo eu, é legal. Mas, mano, a gente quer ver o pau comer verdadeiramente. E a gente, na última edição do Donos da Bala, parabéns por estar aqui. O seu compromisso toda segunda-feira. Tamo junto, todo mundo, todos os internautas. Vamos lá. A gente levantou uma questão, que é uma questão dura, de last dance é legal? Ou... É legal até demais. Mas, vão jogar o quê? Vão jogar aonde? Legal. Aonde a gente vai ver isso aí acontecendo? Pode crer. E você cantou essa bola. Ah, mas o ranking do HLTV é a coisa mais foda do mundo e se tá ruim no HLTV... Cala a boca, seu moleque ranhento do caralho. Você quer saber um ranking que verdadeiramente importa quando a gente tá falando de presenças de times em campeonatos premium? E que dita pra onde vai e pra onde vem o cronograma competitivo de um ano é exatamente isso que temos nas nossas telas aqui, correto, maestro? Correto. Temos o ranking DSL de CSGO e a gente coloca e vê que o last dance já é o top 18 do mundo pela pontuação de Fallen, Vini e um pouco do Boltzmann. É quase nada, mas principalmente pela pontuação do Fallen e também pela ajuda do Vini. Abocão, vamos explicar pra rapaziada qual é a diferença entre o ranking do HLTV.org e o ranking da SL? Vamos sim. Michel, o ranking da SL, o jogador, quando ele joga um campeonato, ele ganha o ponto dividido por ele. Então, vou colocar um exemplo básico aqui. Se o time ganhar 100 pontos no campeonato, cada jogador vai levar 20 pontos, tá? Então, esse jogador vai ficar com esses 20 pontos. O time tá junto, o time vai estar com 100. Quando um jogador sair e entrar outro, vamos supor que saiu algum jogador que tem 20 pontos e entrou eu, que não tenho nenhum ponto. O time vai pra 80 pontos. O time perde essa pontuação. No HLTV é diferente. No HLTV, eles mantêm sempre a base de três jogadores do time. O core. O core, dando esses pontos para o time. Se você tiver o core, se você trocar jogador, você perde um pouco, mas você mantendo o core... Você pode ver, por exemplo, a FURIA, ela, mesmo com a mudança, ela mantém uma pontuação alta. Ela não vai perder tanto assim. Como, por exemplo, ela acaba, né, podendo perder tirando o Vini, que teria 40 pontos, e colocando o SAFE, por exemplo, que tem 9 pontos. Então, eles trocaram aí 49 pontos do Vini por 9 do SAFE. Então, eles perderam aí algumas posições. E faz diferença, hein? Faz diferença no ranking da SL, mas pra eles... Pra cara, hein, mano? É. Eles ficam mais longe da GodSent, né? Se você for olhar o ranking NA ali, você pode ver do lado do time que tem NA, SIS, EU, eles acabam perdendo ponto, e o Last Dance ganha. Pra invites de campeonato, existem várias diferenças, inclusive. Existem campeonatos que usam o ranking do HLTV. Os campeonatos tipo Malta Vibes, essas coisas, eles usam o ranking do HLTV pra fazer os chaveamentos e os invites. E a grande maioria dos campeonatos usam esse ranking que você tá vendo, o ranking da SL, para eventos que tem qualifier. A gente tem também o Road to Katowice, o Road to Cologne, que aí é a parte, são os pontos EPT. Mas isso é muito importante eles estarem nesse 18º lugar, Michel. Eu não acredito que eles vão ganhar invites direto pro campo, estando em 18º, mas eles já entram em closer de qualifies, campeonatos um pouco, talvez, menores, que alguns times desistirem. Pode sobrar pra eles, menores, digo, no sentido ali de um campeonato Tair 2, ou um campeonato, por exemplo, se você vê a IEM, a nave não quis jogar, né? A nave quis sair do campo pra descansar. Então, é muito bom estar nesse 18º lugar, pra que pelo menos eles não tenham... Como você tinha falado isso semana passada, Michelão, pra que pelo menos eles não enfrentem, eles passem uma fase em que eles teriam que, por exemplo, jogar uma MD1 contra a Pariasonos, MD1 contra a Tignone, MD1 contra a MIBR, MD1... E eles já, pelo menos, já estarão na fase que eles estão esperando essa confusão rolar pra pegar os times num closer de qualifies, jogando MD3, e aí a chance aumenta, a hype aumenta, porque eles vão jogar já contra times maiores, então, é muito bom pra eles estar nesse 18º, Michelão. Michelão. Você está escutando esse barulho? Não, não escutei. Ah, tá, agora eu escutei, agora eu escutei. Sabe que barulho é esse? Que barulho é esse, Michelão? É o barulho dos porcos chafurdando! Em open qualifiers melhores de um online, que é um lamaçal de merda! Destruidor de times brasileiros ao redor do mundo! Você fica treinando contra o Nave, você fica treinando contra o Astralis, você fica treinando contra o G2! E aí você vai... E do nada você está perdendo uma melhor de um pra um time da Lituânia, caralho! É isso mesmo, Michelão. Chafurdando com os porcos! É isso mesmo, craque, eu concordo! E isso pode estar tirando eles de uma boa coisa, viu? Esses pontos do professor e do Vini, craque Michel, concordo com o que você está falando, velho! Que beleza! Porque, ô, a boca, eu não estou tão inteirado, informado, quanto você nessa parada aí, mas agora já estou me inteirando, mas você, se eu não me engano, já tinha cantado essa bola, alguns especialistas do chat já tinham cantado essa bola também, mas eu estava em dúvida se, tipo assim, se, porra, dá pra você formar um time e ir carregando esses pontos. Porque, aí que está, né? É questão de filosofia, de como você vai fazer o ranking, o trabalho, isso e aquilo. Mas, assim, existe um argumento, vamos dizer assim, que, porra, beleza, os times ganham pontos participando de eventos, legal, mas, assim, você pode mixar qualquer um desses players e continuar fazendo os pontos? Por exemplo, no próprio hltv.org não pode fazer isso. Mas, no ranking da SL, eu estava em dúvida se podia e, aparentemente, pode. E, do nada, você olha pra um ranking da SL, hoje em dia a gente vive num mundo onde a SL tem uma parcela muito grande dos campeonatos principais ao redor do mundo, campeonatos, inclusive, que você acompanha em Twitch, TV Bargaulês, a casa do Counter Strike brasileiro. A nossa triboneira. E, quem sabe, aí, também, se Deus abençoar, também, com a Pocão, Michelão e toda a rapaziada da tribo. Mas, do nada, você chega e olha e o Last Dance tem mais pontos do que Ense, Dignitas, Mouse Sports, Extra Salt, Forze, Noviseta, EG, quem mais? Mano, e o time não jogou uma partida oficial ainda, velho. Que legal essa parada, hein, mano? O Pain. Que legal essa parada aqui, não é? Porque, tipo assim, eles estão envolvidos em um mix aqui já, que, como você falou, resolve tudo. Dá invite direto, faz isso, faz aquilo? Talvez não, mas você não vai ter que chafurdar com os porcos. Você já entra naquele closer de qualifierzinho, que já é uma melhor de três legal. Você já entra, velho, num estágio que você tá jogando contra alguém, e eu acho que esse ponto é importante deixar claro. Você tá jogando contra alguém que tem algo a perder. Sabe? Exato, exato. Exatamente. Falou tudo, Michel. Eu acho que essa é a maior definição do porquê é muito melhor você tá num campeonato Taier 1 do que num campeonato Taier 2, velho. Você tá jogando contra outro cara que tem muito a perder, velho. Tá ligado? Então é... Essa definição fica perfeita e realmente isso aqui, esse 18º, depende dos campeonatos que tiverem, vai depender de como forem os invites. Talvez esse 18º realmente não vala pra nenhum invite principal pra campeonato principal, porém, velho, ele já te coloca num 18º. A gente sabe que a grande meta do Last Dance esse semestre é o Major. Imagina esses caras chegam no Major. Você termina o primeiro semestre indo pro segundo semestre invitado pra todos os campos. Ah, porque aí você vai passar uma galera. Então, eu acho que a primeira meta do Last Dance que era chegar no Major e começar a fazer ponto, ela já começou sem eles relarem, Michel. Sem eles relarem no... Se eles jogarem nenhum camp, eles já formaram ponto, eles já tem ponto, cara. Eles já são top 18 no Hang DSL. No HLTV, eles ainda vão estar lá atrás, porque não tem base ali do time. Não tem nem número agora, né? Não tem nem número. Mas, eles já tem isso, então eles já começaram. Lembra o que a gente falou? Torcedor do Last Dance Confirme, esse primeiro semestre é farmar bastante ponto, é ter bastante esse conteúdo, juntar a torcida, melhorar como time e, claro, o sonho do Major, porque no Major é todo mundo 0x0. Todo mundo começa com 0 pontos. Agora, o primeiro semestre ele vai ser duro pro Last Dance nessa questão de campos grandes. Katowice, não tem Last Dance, tá ligado? Blast, não tem Last Dance. Blast Showdown? Já não sei. Aí, eu já não sei. Rola Open Qualify? Rola e rola Closets Qualify, entendeu? E M, Dallas, aí eu já não sei, porque aí tem qualificatório e aí esses caras já estão no Closet. Então, é nesses campeonatos que a gente tem que ir atrás de alguns pontos e o grande campeonato, o grande sonho desse semestre tem que ser o Major. É claro que a gente não pode também jogar todo o trabalho em um campeonato, essa é a coisa, o que a FURIA tem de diferente, o que a Gottscente chegou de diferente, porque a FURIA, por exemplo, ela joga tantos bons campeonatos que você pode acabar indo mal. Então, isso até pro jogador, ele fala, putz, eu quero ir bem em todos, mas quando ele vai mal em um, ele fala, opa, relaxa, daqui a 25 dias tem outro campo Taierum. No caso do Last Dance, eles vão ter que conviver com isso, que provavelmente até abril ali, quando deve começar, talvez eles, de campo Taierum, eles só tenham garantido aí a tentativa de ir pro Major, então, isso também pressiona um pouco, mas esse é o momento, é muito bom ter eles nesse 18º lugar, Michelão. Vai ajudar muito, confia. A parada que eu sinto, assim, é que, vamos lá, papo sério rapidamente, mas, velho, existe, parece você ter certeza, né, pra você, sei lá, pra você chegar em alguma conclusão de alguma coisa, é inteligente que você não tome conclusões precipitadas, né, é bom você, pô, esperar um tempo, deixar acontecer, ver o que é, ver o que não é, mas eu tenho uma parada que já teve sample size o suficiente pra gente ter certeza, e não é por causa de um time ou outro, não é nem por causa do plano, não é por causa do 0-0 nation, não é por causa disso ou aquilo, mano, pra mim, tá mais do que comprovado que esse esquema de se envolver nesses opens qualifiers, de se envolver em, meu irmão, eventos deep web, é uma parada, velho, que, vamos lá, os times brasileiros, eu até vou jogar pra cima aí, tá ligado? Vamos lá. já já teremos a interação com o internauta, correto? exato, pra terminar daquele jeito gostoso que a gente gosta. Beleza, beleza, lembre, não diga alô, não diga alô, diga o quê? Diga alô, craque Michelão, ou alô, maestro Apocão, ou ambos, ou alô, donos da bala. porque, vamos lá, mano, vamos falar de nível técnico? Vamos falar. Eu já bati nessa tecla antes. Ah, o cara, cara, velho, o Nico é uma máquina de dar HS. Mano, larga o Nico na porra de 10 qualifiers open melhor de um ano pra você ver o que vai acontecer. Ele vai ganhar? Ele vai ganhar. Ele vai matar? Ele vai matar. Mas, mano, uma hora a casa cai. E se tem uma coisa que a gente sabe é que os times brasileiros, e olha só, não tô nem falando só de time BR não, hein? Vamos lembrar do Virtus Pro naquela época de, porra, Golden Five e os caralho? Mano, quanto mais eles foram descendo, mais o bagulho vai complicando. Exatamente, Michel. Exatamente. Então, assim, esse rolê pra jogador tier 1, pra time tier 1, é uma máquina de destruir carreira, uma máquina de destruir reputação. E se tem uma coisa que brasileiro gosta é de deboche de canalice e adora velho alastrar as coisas. Na verdade, todo mundo gosta, né? No mundo inteiro, mas o Brasil tem um tesão especial por esse alastro. Então, vamos lá. Não só... Porque vamos lá, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eu falo isso me colocando até em posição difícil. Mas, mano, eu sei muito bem, tá ligado? Vamos lá. Uma Ezecash Cup pode ser um conteúdo premium? Pode. Pode. Porra, um Open Qualify, um Closed Qualify, isso e aquilo, pode ser um conteúdo premium? Pode. Pode. Mas uma Blast, uma Cato... Como é que é, ou a Puka que você pronuncia? Catovitsa. Catovitsa, uma Colônia, um Major, é um conteúdo que não pode ser premium. É um conteúdo de fato premium. Exatamente, velho. Exatamente. E... Você é perfeito, Michel. Você que é maestro. E... A gente quer ver o Last Dance aí. Porque, mano, é duro ficar se envolvendo, chafurdando na lama com os portos. E a gente quer ver essas lendas do CS Nacional e Internacional no Big Stage. E... Que... Sensação gostosa de, velho, ver esse Last Dance alto nesse ranking. Não super alto, mas envolvido no bololô do... do... do creme de la creme. Eu quero ver Last Dance na SL, eu quero ver Last Dance na Blast, eu quero ver Last Dance em DreamHack, Last Dance em não sei aonde, e eu quero ver Last Dance no Major. eu não tô muito afim de Last Dance na Zé Cash Cup. Sim. Eu acho que... Ó, Michel, eu vou... Já que você conseguiu, como sempre, perfeito e como sempre muito sincero, eu vou dizer que o rolê ser a Cash Cup, essa é a minha opinião, tá? Se a galera do Last Dance não quiser fazer isso, eu vou rypar também do mesmo jeito, mas... O rolê ser a Cash Cup, o rolê... vou jogar esses campeonatinhos aí, é o rolê agora, Last Dance. Presta atenção em mim, esse rolê é o rolê agora. Quer fazer isso? Faça isso agora, nesses primeiros meses, porque, amigão, depois, isso já começa a virar ruim, já começa a não saber se esse conteúdo vai ser premium ou não. Faz agora, faz agora, se a gente chegar... Faz aqui no Brasil, foda-se, velho, nós não estamos nem aí, nós queremos... Ai, que bom seria se o Last Dance jogasse todo dia. Na stream? Joga na stream! Exato! Chegou lá no NA, joga na stream, perdi pro parear, só não se foda-se, nós não estamos nem aí, nós somos Last Dance e vá pra casa do caralho os outros times. Agora, passou de um certo tempo, esse conteúdo, ah, vamos ali, vamos ali, vamos ali, ele já começa, ele já começa a ter um pé pra trás. E aí, é isso que eu tô falando. Passou esse tempo, espero que seja esse crescimento desses primeiros meses pra no segundo... Na tentativa do Major, quem for muito coração, como eu, ia acreditar essa tentativa do Major, depois dessa passagem pro segundo semestre, aí já é um rolê que você vai ter que segurar um pouquinho mais. Dá uma peneirada, né? Dá uma peneirada, exatamente. Perfeito. Você está no Donos da Bala, o seu compromisso de segunda-feira com o Counter Strike nacional e internacional. Está chegando aí toda uma estrutura, novidades em breve. Mas o Donos da Bala não é só dois velhos lunáticos falando sobre o Counter Strike. O Donos da Bala também tem a interação com o internauta. Legal. Não diga alô, diga alô, Donos da Bala. Há pouca, moderadores, estrutura. Temos internautas para hoje? Temos internautas para hoje, Michelão. Já estamos aqui com o internauta na tela. Alô? Eu repito, alô? Já que ele não ouviu, vamos avisar aos nossos milhões de telespectadores que você pode participar do Donos da Bala. Sim, é só entrar no Discord do Donos da Bala, exclamação, Donos da Bala, na minha stream aqui ou na stream do grande apocão. Estou puxando já, galera. Alô? E se envolva para participar no show do Papo de Trás. Alô? Onde é que eu estou? Opa. Ih, perdeu. Estou dando essa bala. Ih, perdeu, Michelão. Perdeu. Você foi lento. Não, você foi lento. Você foi lento. Eu quero rapidez. Alô, jovem, qual o seu nome e de onde fala? Meu nome é Vitor, falo de Minas Gerais, beleza? Salve, Vitor. curtindo o Donos da Bala, meu amigo? Sempre, né? Valeu, Vitor. Salve para Minas Gerais. É, está acontecendo muitas coisas horríveis aqui, mas... É, pô, cara, aqui tudo volte a dar certo aí, né? Realmente, cara. É, então. Não, galo doido é minha, né? Calma, calma, Vitor, calma. BH é quem? É nóis, é nóis. E aí, Vitor? É o caminhoheiro, porra. Primeiro, Vitor, você tem algum time de preferência? Como que está a sua torcida? E qual é a sua mensagem? O que você quer falar? O espaço é seu. Você, Vitor, é Donos da Bala. Eu sou Donos da Bala. Então, meu time preferido é bem exótico. É a 0-0, né? Beleza. Ele é ou a nova? A nova. Michelão vai à loucura. Por causa do Malvis, que é o Cria, de Guatemala. E eu acho que o Dela Estidense, no início, nesse ano aí, vai tentar evoluir, mas assim, acho que eles não vão conseguir passar por meio, mas no segundo ano, eles vão vir para ganhar. Tá, tá, beleza. Pelo menos me acalmou no segundo ano ali. Pelo menos me acalmou. Foi banido, hein? Quase foi banido aí, Vitor, mas não é brincadeira. Todo mundo pode dar sua opinião aqui, Vitor. Obrigado pela participação, hein, Vitor. Representando demais. Deixa um salve para alguém aí, Vitor. É, salve, eu não sei, velho. É isso aí, salve o 0-0. Salve seus amigos para a galera do chat, você que manda. É, salve chat, sim, bem, o chat é bem bonito, tá ligado? Que legal. E é isso aí, salve meus amigos, fé. Tamo junto. Eu acho que, e valeu pela oportunidade, vocês dois, e admiro muito vocês. agradeço, você por participar, mano, obrigado por estar sempre acompanhando, Vitor. Tô cheirado não, pô, minha voz é assim mesmo. Relaxa, Vitor, eu falo para vocês, cara. Não use drogas, hein? A gente aprende, cara, aqui, ficar no show é difícil, velho, o chat sempre tá aí, velho, taxando, velho. Valeu, Vitor. Valeu, valeu. Abraço. Vitor, meu rei. Abraço. Inclusive, maestro, eu tô querendo aí, inclusive, a gente começar também, tem um rolê da gente premiar os internautas aqui, que entram na transmissão, atentos, falando o que deve ser dito. Tem mais internauta aí, amor, maestro? Vou puxar mais um aqui. Alô? 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 Alô, donos da bala? Não, 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 mais rápido, mais rápido. Desculpa, não tava pronto. Cara, não é possível que a gente não consiga, não tenha um fela da mãe que consegue ter ouvido a porra de uma voz, em vez de falar alô, fala alô, donos da bala, cara. Uma hora vai. Você tá desculpado aí, você só não tá desculpado por ser homem, fala de onde, qual o seu nome, amigo interno? Falo de Brasília, opa, mais precisamente São Sebastião, meu nome é Ronaldo, mais conhecido como Zina. Ô, salve Ronaldo, Zina, São Sebastião, falando do DF, falando de Brasília, minha terra aí, Que beleza, meu rei. Nossa terra, grande Michelão. Ah, curte fumar um beck lá na bandeira? Talvez. Ou não, vários. Ei, ei, pessoal. Nunca fui não, nunca fui não, isso era um teste. Moiado, noiado, chat de noia. Salve, Ronaldo. Não usei drogas. Não usei drogas, aí, você falhou o teste, ô Ronaldo. Alguma mensagem aí, Ronaldo? Eu não tenho nenhuma mensagem, só queria, vou dar um abraço aí pra vocês. Estamos juntos. É isso, Ronaldo, um grande prazer, velho. Obrigado pela participação. O prazer é meu, um beijo pra vocês, boa tarde. Voz bonita do Zina, Ronaldo, tamo junto. Gostosa a voz dele, gostei, velho. Tamo junto demais, um abraço. Tamo junto, apocão, te amo, apocão. Temei, orra, valeu, tamo junto, velho. Falou. Mais internautas aí, Alê? Vou puxar mais algum aqui, eu tô pegando os nicks exóticos, tá ligado? Por isso que eu peguei, o cara tava com o nick de Zina, velho, sem foto, eu falei, cara, esse vai causar, tá ligado? Esse vai causar, deixa eu pegar um aqui, vamos lá, qualquer um, né, velho, vamos pegar um aqui, beleza, vamos lá ver se a gente consegue aí, mais um participante, alô? Falou, Danos da Bala. Aê! Danos da Bala, não acredito, não é impossível isso. Aê! Não é impossível, tá de brincadeira. porra, salve. O cara tem a foto de um cachorro caramelo, e o cara é caramelo lendário, eu falei, vamos puxar esse aqui, velho, grande caramba. Caraca. Cara, que emoção, que emoção, tá aqui do lado de duas lendas. Vocês são foda, sou fã demais de vocês, velho. Tamo junto, caramelo, para o seu nome, de onde você fala. Tamo junto, caramelo. Tamo junto, tamo junto. Acabei de conseguir entrar no Discord, acredita? Acabei de conseguir. Da onde você fala, caramelo? São Paulo, São Paulo, Carapicuíba, São Paulo. Oh, um salve para Carapicuíba, que gode, hein, velho. God demais, velho. Tamo junto. Carapicuíba, o seu nome, por favor, meu rei. Helder, Helder. Salve, Helder. Os milhões de telespectadores para o chat, para o Counter Strike Brasileiro, para o Donos da Bala. Esse é o seu momento. A minha mensagem é o seguinte, você já agradeceu por ver isso também? A aula e a maestria do verdadeiro rei da trem. É o Fallen, esquece. É isso, The Last Dance. Agradeçam por ver esse cara jogar. Ele é a lenda. Ele é a lenda. É o goate do nosso país. Pode, Helder. Eu não quero me esquecer, não. Eu quero me lembrar, Helder. Se eu me esquecer dele, eu vou ter um problema. Não, jamais esqueceu. Tamo aí, Last Dance esse ano. Todo mundo no hype. Torceri professor. É o último projeto dele, né? Beleza, Helder. Tem um salve aí? Oi? Tem um salve aí? Mandar um salve para a galera aí, para o chat aí. E uma galera aqui de uma comunidade de Fórmula 1 que a gente joga também lá. Beleza. De vez em quando acompanha o Pocah, principalmente aí. Se jogam o Fórmula 1, nós também joga aí. Tamo junto, viu? Tamo junto. Valeu, Helder. Grande caramelo. Obrigado por toda a moral aí com o Donos da Bala, velho. Tamo junto. Tamo junto, Helder. Valeu. Obrigado a vocês aí. Valeu. Abraço. Ô, salva o Helder aí, porque ele foi o nosso primeiro internauta que entrou ligeiro, hein? Salva o nome do Helder aí para ver se a gente não pega um prêmio para ele. Olha o Discord que joga aí. Opa! Opa! É o do caramelo lendário que está vazando, né? Desculpa, desculpa. Fica assistindo aqui. Peraí, peraí. Desculpa. Peraí. Valeu, Helder. Eu já salvei aqui. Me aceita depois lá como amigo e a gente vai ver de verdade alguma coisa aí. Valeu, valeu. Obrigado. Tamo junto, Helder. Tamo junto. Obrigado. Valeu, Michelão. Primeiro, né, Michelão? O God e Helder, hein? Chegou ligeiro, velho. Eu quero mais um. Será que a gente engata dois? Dois de cara. Diga alô, donos da bala. Deixa eu procurar o Na Beleza. Vamos ver se a gente consegue aqui, velho. Ai, ai, tá difícil. Ó, vamos lá, então. Vamos ver se a gente tem mais um internauta aí. Alô? 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 Ixi, tem uns caras que entram no server de voz. Alô? Alô? Próximo internauta, Alê. Esse aí... Tem uma galera que entra e a galera não acredita que é chamada, né, velho? Aí fica meio... Tá, vamos aqui. Beleza, vai puxar aqui o... Começar a puxar a galera aqui. Vamos lá. Alô? Alô? Alô, donos da bala. Ei! Tá virando um programa milionário, velho. Tá virando um programa milionário. A galera tá começando a ser... Já tava com a mão aqui, já tava ligeiro, já. Foi assim, uma oportunidade, cara, de expor a minha opinião em rede mundial. Olá, Michel. Pode demais, meu internauta, por gentileza, o seu nome de onde fala. Cara, eu sou uma coruja mágica que sem nomes, entendeu? E eu falo do mundão. Tô sempre aqui, tô sempre lá. É isso. Tá aí, o mundo é o lugar. O mundo é o lugar, exatamente. Coruja! Posso chamar de corujinha? Corujinha, como você quiser. Michelão, meu querido. Corujinha, meu rei, por gentileza, prolifere a sua palavra. Você é o dono da bala. Meu Deus do céu, esse grande momento chegou. Galera que tá aí, Michelão, Apocão e galera do chat. Eu vou falar bem a realidade aqui mesmo, cara. Esse é um sonho se tornando realidade. Quem de vocês aí? Vai, todo mundo que tá aí no chat aí. Fala pra caralho. Ah, não sei se vai dar certo. Ah, aqui é 00 Codizeira. Pô, porra. Aqui é falizão stop blowing my mind, meu irmão. Aqui é ferná que você tá fernando. É fernão, a dona morte. Bal, 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 bal. Matou. O ruxou e morreu, mas tão aí. Nós abraço irmão, você tá ligado? Aqui é botão, só comendo os rostos bifes, meu irmão. E vi não, a linguiça. Essa linguiça aí, meu irmão, eu quero muito mais do que mamar, meu irmão. É nóis. Vamos, 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 vamos o last dance, porra. E na G3X, hein? Ô, Michelão, você tem que falar aí pro cara, velho. Tem que falar aí sobre essa história, corujinha. Tem que ser na G3X, cara. O corujinha é o grande, velho. Tem que ser na G3X, cara. Que interação maravilhosa, corujinha, deixe o seu salve. Cara, eu vou deixar aqui um grande salve, pra todo mundo aí de casa, porque eu sei que tá todo mundo aí. E não, eu vou dizer mais uma coisinha aqui, ô, Michelão. Ó a vontade, é o seu momento. Quando chegar o momento, eu não quero ver ninguém falando mal. Eu quero ver todo mundo apoiando, eu quero ver todo mundo dando força, porque pra não chegar no top 1 do mundo, demorou muito tempo, rapaziada. Então você tem que lembrar disso aí também, velho. Não é porque os caras tão aí, que eles já passaram pela parada, que eles já vão chegar já bazucando geral. Vamos pouco a pouco, mano. Cada semana ali, atualizando a GLTV, nós vamos subindo, daqui a pouco, vem simpão, vem zaiuzão, vem zaiuzão, quero ver, meu irmão. Um salve pra geral, tamo junto. Corujinha, você é fantástico. Tenha um ótimo dia e continue acompanhando o Donos da Bala. Apocão, salve o contato desse cara aí, pelo amor de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Salve o contato desse cara aí, Apocão, por favor. É foda que meus contatos vai ser o Caramelo e o Coruja Mágica, né, velho? Puta que maravilha. É complicado, velho. Complicado. Vive um drama aqui o Donos da Bala, mas tamo junto, né, velho? Valeu demais, Apocão. Tamo junto, Corujinha, forte abraço. Tamo junto, forte abraço. Valeu, cara, que gode, Michelão, que gode. Apocão, esse cara é fantástico. Sabe o contato desse cara aí? Não poderia ter fechado melhor a edição de hoje do Donos da Bala, o seu compromisso com o Counter Strike toda segunda-feira. Apocão, por gentileza, suas considerações. Cara, agradeço demais, Michelão, acho que a gente conseguiu. Parabéns pro chat demais por estar também hypando e acompanhando esse conteúdo premium aí de falar. A gente teve mais uma segunda de muitas especulações. Segunda que vem eu tenho quase certeza que a gente vai ter quase tudo definido e depois da outra segunda, no quarto programa, a gente já vai ter campeonatos rolando, funeral rolando, taxadas... Esse ano eu vou enterrar, hein, Apocão? Vai, vai, pode, craque. Eu vou enterrar. Muito obrigado, craque. Boa transmissão também pra você agora do seu campeonato. Estamos juntos demais, velho. Apocão, você é fantástico e o Donos da Bala não é apenas um show. Assim como Fúria, o Donos da Bala é o movimento sociocultural. Na próxima segunda-feira estaremos de volta para mais uma edição. Você acompanhou a segunda... Tá começando ainda, hein? Que isso? Você acompanhou apenas a segunda edição do Donos da Bala. Alô a quem tá aí desde o começo, exatamente. Primeira e segunda. Quem sabe um dia a gente vai estar comemorando a centésima e você vai poder falar que viu a primeira e a segunda. É verdade. Apocão, tenha um ótimo dia, meu rei. Você tem, Michelão. E estamos juntos. Tamo junto. Um abração, craque! Praça maestra.